Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje é domingo, agora são exatamente 11h10 da manhã. Eu já fui na feira com o meu esposo e eu resolvi aqui gravar pra vocês um pouquinho do nosso domingo, né? E eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei lá na feira e também o meu esposo pegou um cachorrinho, né? Lá que estavam doando lá e ele pegou esse cachorrinho pra poder levar lá pra oficina. E eu vou mostrar pra vocês esse cachorrinho, tá bom? Eu vou virar aqui o celular e vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na feirinha também. Ainda tenho, ó, cozinha aqui pra dar uma limpadinha e também eu vou ver se eu consigo gravar aqui pra vocês. Meu esposo vai fazer aquele giló em conserva e eu vou mostrar pra vocês tudinho, tá bom? Então fica aqui comigo nesse vídeo, se inscreve, dá o seu joinha, comenta aí também, tá bom? Então vem comigo pro vídeo. Bom, gente, lá na feira a gente pegou essas mangas aqui que estavam por quilo e deu 10 reais. É manga Bahia, ele falou. Eu conheço mais como a Tome, né? Pegou os de ló pra gente tá fazendo. Era 2 por 5. Então pegou os de ló. Eu peguei quiabo também. Um pacotinho de limão. Um couve, ó, ele já corta na hora lá, o couve. É a vagem. Coentro. Dois pacotinhos de tomate. Peguei essa mandioca que foi a parte, foi 10 reais. Deu 2 quilos de mandioca, tá? Peguei também 10 reais de banana. Banana nanica. Deu 16 bananas. Se eu não me engano. E vindo embora, peguei e comprei esse frango assado aqui pra gente almoçar daqui a pouquinho aqui. Tá bom? Então é isso que a gente comprou lá na feira. Então bora. Bora se organizar aqui pra poder começar a fazer o almoço de domingo. Então tá assim, ó. Tem loucinha aqui pra mim guardar. Tem umas bananas aqui que estavam madurando. Bastante louça aqui, ó. Vou começar a dar uma limpada, uma organizada aqui. E bora correr aí nesse domingo de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. And on and on, we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on, we'll go through the wastelands, through the highways. And on and on, we'll go. And on and on, we'll go. Tchau, tchau Gente, ó, o giló já tá cortado Você cortou no meio ou em quatro? Botei esse no meio, só em quatro Agora ele vai colocar na panela pra cozinhar, tá? E assim que cozinhar Eu volto aqui pra mostrar pra vocês Como que ele vai temperar ele, tá bom? É isso, né, amor? Bora lavar eles E colocar pra cozinhar Não precisa ser na pressão não, viu, gente? Deixa ele cozinhar ali, normal Vinagre, tá? Temperando já o giló Com vinagre Vinagre é vontade, né, amor? Vinagre com a pistela Aí vem um azeite, né? Com azeite O importante aqui é depois que cozinhar Tira um pouco da água Mas nunca tira a água toda, tá? Deixa um pouquinho que é pra Que é pra dar o gostinho mesmo Aqui agora nós temos Se quiser ralar, pode Se não, você corta no meio Esse tá raladinho Giló ralado Agora aqui nós vamos pôr ele não conserva E vai colocar lá dentro do Vai colocar ali dentro, né? E ele cozinhou o giló já com sal, viu? Já tá com sal Não vai mais sal aí, né, amor? Não Tô colocando mais um pouco de azeite em cima Pronto E é isso Tá pronto Aí só pôr na geladeira O giló Agora é só colocar na Na geladeira Na geladeira Tá ok Bom, gente Nós já almoçamos por aqui Meu esposo já fez, né? A receitinha aí do Do giló em conservas É bem simples, gente Bem simples mesmo E agora eu vou descer lá pra Pra Edícola Que a gente almoçou lá Então eu vou lavar a louça lá Tá bom? As crianças estão brincando Na piscina Por isso que vocês estão ouvindo Esse barulho todo aí E as crianças estão ali Se divertindo na piscina um pouco E eu vou lavar a louça agora Todo mundo ali Todo mundo ali E agora eu vou lavar a louça E agora eu vou lavar a louça E agora eu vou ir lá Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Tchau, tchau Meninas, já terminei Já lavei a louça aqui, ó Deixei esses copos aqui pra me levar lá pra cima Já limpei por aqui Deixei aqui o feijão, o arroz que sobrou do almoço pra gente jantar à noite Já dei uma limpadinha ali na mesa também Agora eu vou terminar de limpar lá em cima E é isso, gente Bora, bora trabalhar mais um pouquinho Ó o integrante que o Val pegou lá na doação Pandora? Pandora? Estamos escolhendo o nome, eu falei que ele tem cara de Todd E vocês, crianças? Vocês acham que ele tem nome de quem? Ele tem cara de quem? De Todd De Pandora De leite? De Pandora Ele é macho, viu, gente? Ele é macho Tá muito quietinho Chama o Marshall Boa noite, pessoal Gente, agora vai dar nove horas da noite E a gente já foi pra igreja, foi pro culto Eu nem acabei mostrando aqui, né? A limpadinha que eu dei aqui na cozinha hoje à tarde Mas porque a gente acabou tirando uma sonequinha aqui à tarde Então a gente já foi pro culto, já voltamos Agora estamos esperando aqui uma pizza chegar pra gente jantar Hoje vai ser a janta aqui, vai ser pizza E a hora que chegar eu mostro pra vocês Estamos aqui separando umas continhas já pra pagar também E a cozinha já tá, ó Ok Eu dei uma passadinha de pano lá no banheiro também agora Então é isso Daqui a pouquinho, a hora que chegar a pizza Eu volto a falar com vocês aqui Pra gente encerrar esse vídeo de hoje também Tá bom? Olha, gente Vamos de pizza agora Acabou de chegar Pizzaria Califórnia Fazendo propaganda, viu? Mas não foi de graça, não Foi paga Pizzaria Califórnia, uma delícia Moda da casa E um suquinho pra acompanhar Bora comer, meu povo Vamos aqui, quando todo mundo tá com fome, todo mundo se estressar Muito bom Porque é uma família diferenciada Aqui a família é Braba Peraí, eu vou tirar minha foto do domingo Minha, minha, minha Bom, gente Já finalizamos por aqui Já jantamos, né? Comemos nossa pizza aqui já Em família Né? E... Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado de ter passado esse domingo aqui com a gente Tá bom? Se inscreve aqui no meu canal Compartilha Deixe o seu joinha aqui pra mim Que é muito importante também Tá bom? E Deus abençoe A vida de todos vocês Que tenham assistido esses vídeos meus, tá? Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos Se Deus quiser Tchau 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 Tchau